Olha só como está aqui o Espaço Kids no Parque Balneário Veneza. Quantas crianças aproveitando o dia do trabalhador aí, os pais trazendo aqui as crianças. Soube olhar atento ali do bombeiro civil também, o pessoal do bombeiro civil dando toda a assistência aqui. E a criançada aproveitando aqui na piscina. Olha aí. Legal. Esse é o Parque Balneário Veneza, é o Espaço Kids. Piscina bem rasinha aqui. E aí? E aí, estão aproveitando bem aí na piscina? Vocês vão banhar até que horas? Até cinco horas. Banhar com vocês mesmo, né? Gosto de água, gosto de água. Dá, 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 dá! Vai, dá, dá! Backe! Backe!